A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por segmentos da sociedade civil, lideranças políticas, empresariais, num debate sobre o Estado. A CIDADE NO BRASIL É o primeiro lugar na Firjano. Na gestão fiscal. Para você ter uma ideia, nós éramos a 55ª cidade há quatro anos atrás. Evoluímos nesses quatro anos gradualmente. Talvez isso seja até mais importante do que ter tirado o primeiro lugar. É o pulo de 55 para o primeiro. A primeiro no Estado. No Brasil, nós éramos mais de 2 mil. Hoje, somos o sexto. Sendo que as cinco primeiras cidades já estavam há quatro anos atrás, em 320. Então, Niterói teve a melhor performance em gestão no país. Isso significa que o senhor é candidato a governador? Na verdade, como eu falei, eu fico lisonjeado. Agora, eu fui o único prefeito reeleito na região metropolitana do Rio. A população de Niterói, que é a minha cidade, onde eu nasci, meu avô teve 14 filhos, onde eu me formei como sociólogo na Universidade Federal Fluminense, onde tive meus três filhos, casei com a Fernanda, e onde nós criamos os nossos filhos. Isso, evidentemente, é motivo de orgulho e também me dá uma responsabilidade muito grande com a sociedade de Niterói, porque eu fui o único prefeito reeleito na região metropolitana. E fui reeleito para o mandato até 2020. Então, eu fico muito lisonjeado de ser lembrado, mas o nosso objetivo, evidentemente, é trabalhar por Niterói e Niterói. Mas o senhor está cumprindo uma agenda de candidato. O senhor está se encontrando com os principais líderes empresariais do Brasil. O senhor está fazendo reuniões internacionais no Banco Mundial para falar sobre a situação de Niterói e do Rio de Janeiro. O senhor está tendo encontro com artistas no Rio de Janeiro para discutir... Até Caetano Veloso. Até Caetano Veloso. Para discutir a questão cultural do Estado. Enfim, e parece nitidamente uma agenda de candidato. Não, não. Veja, esse encontro com os cineastas aqui no Rio de Janeiro, com o Luiz Carlos Barreto, com o Cacá Diegues. Foi muito importante porque nós lançamos um programa de apoio ao audiovisual e Niterói vai ser a cidade referência no audiovisual brasileiro. A primeira faculdade de cinema do Brasil foi criada pelo Nelson Pereira dos Santos em Niterói. Nós temos no Caminho Niemeyer hoje um equipamento cultural com salas de cinema e vamos ali construir, a partir do ano que vem, um museu de cinema. É o primeiro museu do cinema no Brasil. E Niterói tem belezas extraordinárias, é próxima do Rio. Então, a reunião com os artistas e cineastas aqui no Rio foi para apresentar esse programa. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta sobre esse assunto que eu acho importante. E com os banqueiros e com as agências internacionais em Washington, foi uma agenda para debater os programas de cooperação internacional. e eles me pediram para representar o Brasil num painel com o prefeito da América Latina, do Panamá, o prefeito de Santiago, de Montevidéu, para falar sobre inovação na gestão pública e sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. Até que ponto o senhor está sendo beneficiado por essas rusgas que existem entre, atualmente, a classe artística e o prefeito Crivella? Porque houve um festival de cinema do Rio e a Patrícia Pellar fez críticas ao prefeito, a prefeitura não apoiou o festival de cinema, ou seja, há um clima, uma animosidade reinante entre a classe artística e o prefeito Crivella. Isso, de alguma maneira, beneficia Niterói? Olha, Ricardo, eu acho que há um fenômeno, não só no Brasil, mas no mundo, que tem relação direta com a crise econômica internacional, que o mundo vive desde 2008. Infelizmente, a gente tem um modelo internacional que concentrou riquezas e aumentou as disparidades entre os pobres, a classe média e os mais ricos. Então, esse desequilíbrio na distribuição da riqueza produzida no mundo está produzindo também consequências relacionadas ao desemprego, a xenofobia, consequências relacionadas à descrença na democracia e um fenômeno que é muito preocupante, que é o ódio à intolerância. Eu penso que nenhuma sociedade evolui espiritualmente, materialmente, baseada no ódio, na intolerância e na falta de diálogo. Esse é um fenômeno que a gente vê no Brasil e eu acredito que nós não podemos cair nesse tipo de situação. Por isso que eu falo, olha, eu achei aquela exposição, aquela performance artística muito de mau gosto. Não levaria meus filhos para assistir. Agora, leva os filhos quem quer. Então, evidentemente, a gente não pode impor censura às manifestações artísticas. Isso é um precedente perigoso, porque hoje você faz uma censura a uma manifestação artística, amanhã você faz uma censura a uma profissão de fé num determinado credo religioso, depois você faz uma censura à organização da sociedade civil e daqui a pouco a gente está numa ditadura. É verdade. Então, realmente, eu acredito que esse é o caminho. A gente faz a pergunta e o prefeito responde depois do intervalo. Além dessa questão pontual aqui, dessa divergência sobre a exposição, a gente vê no Brasil, o senhor se referiu aí a um discurso de ódio, a situação de ódio, mas um avanço bastante grande, que há muito tempo a gente não via, de um certo conservadorismo, um certo moralismo. Ontem mesmo, em Copacabana, eu vi uma passeata pedindo intervenção militar. Então, assim, tem alguns fantasmas do passado que têm retornado aí. Eu queria que o senhor colocasse o seu posicionamento sobre essa divisão que parece que está ficando mais nítida no país, né? Entre direita e esquerda, entre conservadorismo e progressista. Daqui a pouco, o senhor responde daqui a pouco. Vamos ao rápido intervalo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.